Hey, hey everyone! Como que vocês estão passando? Meu nome é Rubia, eu sou fundadora e CEO da Seed. Atualmente eu cuido das três unidades e eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho daquele pacote que foi lançado há aproximadamente duas semanas, o pacote anticristo. Bom, como que vai acontecer essa explicação? Ela é longa, porque eu vou em cada item, então eu vou explicar detalhadamente cada item. Então a Seed, na página do website www.seedidiomas.com, vocês vão encontrar uma foto, vocês vão clicar nessa foto e essa foto vai te direcionar pra uma página. Nessa página a gente vai explicar através de vídeos tudo que a Seed tá fazendo pra ajudar os nossos alunos e até mesmo quem não é aluno nesse momento. A gente como instituição educacional se vê numa missão muito grande de passar tranquilidade tanto economicamente pras pessoas que estão trabalhando com a gente, quanto pra população de uma forma geral, né? Mantendo os empregos e fazendo o que a gente deve fazer enquanto instituição. Somado a passar tranquilidade pras pessoas que confiam no nosso trabalho em relação à saúde mental. Então a gente se vê na obrigatoriedade de manter nossos trabalhos com eficiência, com qualidade e não somente pros nossos alunos, mas pra sociedade em si, ok? Então eu vou explicar um pouquinho por que anticrise, né? Porque é um pacote anticrise que traz essas duas vertentes, a crise atual que a gente vive, seja econômica, seja de saúde pública. E a Seed, ela vem com a missão de trazer várias soluções pra esse momento, pra gente passar esses meses de ansiedade, de estresse, de forma mais leve, ok? Então entra no nosso site, clica na nossa foto e cada item que tem nesse pacote vai ser explicado pra vocês de uma forma bem dinâmica, ok?